Olha só, ontem a gente falou dos riscos de se investir na China e hoje o governo chinês dá mais uma prova de como estava certa essa preocupação nossa. O bilionário Sun Daou foi preso por 18 anos por provocar problemas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Filipov e pelo Marx Ancap do Ancap Verso. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Sun Daou é um daqueles muitos milionários chineses que a gente mal ouve falar aqui no Brasil, mas que existem em grande quantidade por lá ainda e que infelizmente caiu em desgraça junto ao Partido Comunista Chinês. O cara começou a vida dele criando porcos e galinhas, uma atividade familiar, e a partir disso ele cresceu um império enorme de agricultura, de agronegócio lá na China. tinha várias fazendas, várias terras e coisa e tal, e era um dos muitos bilionários de lá. Ele teve um revés econômico significativo em 2019, quando houve a questão da febre suína africana em porcos. Não é uma doença de humanos, uma doença de porcos, mas que ele perdeu muito dinheiro com isso daí. E nessa ocasião ele denunciou o problema publicamente, está aqui a foto dele mostrando os porquinhos mortos lá na fazenda dele, justamente porque o governo chinês não atuou no caso, não quis dar nenhuma solução para a situação, ele se sentiu isolado e coisa e tal, e denunciou esse tipo de coisa. Não foi a primeira vez que ele brigou com o governo chinês, lá na China os governos das províncias são muito fortes. Não é uma federação, é um país monolítico, mas os governadores provinciais têm uma força muito grande no dia a dia das pessoas. Então ele brigou muito justamente com o governador de Eibéi, que é a província onde ele tem a maior parte das propriedades dele lá. E parece que isso foi o estopim dessa briga do governo chinês contra ele. Ele foi acusado de uma série de crimes, do tipo juntar uma multidão para atacar órgãos estatais, dificultar a administração do governo, comprar brigas e provocar problema. Olha o tipo de acusação que foi feita contra ele. Ou seja, está claro que é o governo ressentido com o poder que o cara tem, com a capacidade que o cara tem, com o dinheiro que o cara tem, se voltando contra ele. E é isso que está acontecendo na China. É o que eu falei para vocês. Esse papo de que China é capitalista é uma besteira. Eles colocaram um livre mercado ali, realmente é um livre mercado até melhor do que o do Brasil, em termos de regra, diminuição de regulamentação, mas não adianta. No momento que você tem uma entidade comunista trabalhando um livre mercado, essas coisas são incompatíveis. Uma hora vai dar problema. E o que está acontecendo na China? O que eu já falei no vídeo de ontem. Ela já está passando por uma crise. Ela já estava passando por uma crise antes da pandemia, com o estouro da bolha imobiliária lá na China. Já era um problema grande isso lá. Com a pandemia a coisa piorou mais ainda. E o que acontece? Nessa hora a população fica sob estresse. O que o Estado faz? Ele precisa pegar dinheiro, precisa conseguir dinheiro para os projetos dele. O que resta para o Estado ir atrás dos milionários? E aí o que acontece com o livre mercado? Acaba. Porque nesse momento você não tem mais garantia de nada. No final das contas, se você não for amigo de algum governante, não for amigo do Estado, acabou, meu amigo. Não tem mais essa. E aí não tem livre mercado nessa situação. Então, nessa situação é um monte de gente subserviente ao PCC. E aqui nesses muitos artigos sobre o mesmo caso, eles ressaltam que o caso dele não é um caso isolado. Vocês sabem. Teve o caso do Jack Ma, tem o caso do cara da Tencent, tem vários casos desses aqui que eles colocam aqui, justamente mostrando que isso é um padrão do governo chinês. E realmente você vê que o governo chinês de tempos em tempos some com o milionário lá. Acusa o cara de alguma coisa e o cara some. Pior, estão dizendo que esse julgamento dele foi um julgamento secreto. É aquele negócio. É uma coisa complicada de entender. Não dá para saber se isso aí é o advogado dele alegando que é secreto ou se realmente existe essa instituição de julgamento secreto na China. Eu não duvido nada. É uma coisa que claramente fere o devido processo legal você ter um julgamento secreto. Porque nesse momento você está dificultando a defesa da pessoa. Você está limitando a capacidade de defesa, de argumentação dela. Então, não duvido nada que tenha, porque esse tipo de regime comunista é bastante comum ter esses tribunais de exceção, esses tribunais que não seguem o devido processo legal. Mas, no caso aqui, realmente é uma coisa bastante complicada. De qualquer forma, seja um julgamento secreto, seja não secreto, um cara ser condenado a 18 anos de cadeia por brigar com o Estado, essencialmente, e pior que isso, parece que ele foi punido em 3.11 milhões de yuan, o que acabou sendo o confisco de tudo que ele tinha em dinheiro nas empresas dele. Ou seja, o governo foi realmente com tudo para cima do cara. Como que você vai fazer negócio nesse tipo de ambiente? Não existe isso. Aqui no Brasil não é muito diferente disso não. Se você começar a comprar briga com o governo, não estranhe se você for atacado pela própria máquina estatal. Aqui o pessoal também adora arrumar encrenca com o empresário justamente para tirar dinheiro, para roubar mais. Esse é o objetivo do governo, o objetivo último do governo é sempre roubar a sociedade para enriquecer os seus. Mas, lá, esse tipo de coisa assume realmente um patamar, um tamanho inacreditável realmente. Pois é. Mais um sinal de alerta lá da China. Pode demonstrar um desespero do governo nesse momento. Ares. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí E